Em cada ronda, um par será eliminado. Dois pares vão estar na final. O Big Brother vai agora explicar como funciona a primeira ronda do jogo. Chama-se Brothers. Tartes na cara. Tartes na cara. E funciona da seguinte forma. Um dos elementos do par deve ficar por detrás do quadro. O outro deve colocar o maior número possível de tartes na cara do parceiro. Como já repararam, o chão está escorregadio. O Brother vai colocar as tartes na cara do parceiro. Ou seja, o Brother que vai colocar as tartes na cara do parceiro deve tirar os sapatos. Os Brothers têm 60 segundos para colocar o maior número possível de tartes. Os Brothers não estão autorizados a jogar as tartes. Se isso acontecer, não serão consideradas pelo Big Brother. Os três pares conseguirem o maior número de tartes na cara dos parceiros em 60 segundos. Avança para a segunda ronda. A cada par será entregue limões e uma jarra. Cada par deve usar o espermador para espremer o maior número de limões e encher a jarra. Assim que cada par achar que já encheu a jarra, têm de levantar a bandeira e esperar pelo Ninja do Big Brother para verificar se conseguiram encher a jarra. Se estiver correto, o Ninja vai colocar o pulgar para cima. Quando o Ninja fizer esse sinal, devem beber todo o sumo de limão. Todo o sumo de limão. Os primeiros dois pares que encherem a jarra e beberem o sumo todo, passam para a ronda final. Esta última ronda é com ovos numa pequena prancha que vai ser colocada nos braços. Os braços devem estar estendidos para os lados e as pranchas com os ovos vão ser colocadas nos braços. Se fizer de forma diferente, será desqualificado do jogo. Os ovos não podem cair, mas há um pequeno pormenor. O parceiro do par adversário vai dificultar a tarefa. O último guarda-dovos que tiver pelo menos um ovo intacto ganha esta ronda. Jesus é por mim! 300 mil! Jesus é por nós! Jesus é por nós! Deus queira ser uma espécie! É isso aí, Deus te ama. Minha taia, Deus te ama! Minha taia, Deus te ama! Minha taia, Deus te ama! É isso aí, Deus te ama! Obrigado.